Beleza pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leonardo Detecção, no canal Detecção. Estamos aí mais uma vez com esta casa aqui, em Presidente Prudente. E aqui está um amigo, ele vai falar um pouquinho dessa casa. Essa casa aqui diz que tem forma de ser uma assombrada, mas espero que vocês curtam o meu vídeo, tem muito mais. Onde a gente vai estar filmando o frigorífico, o barracões e muito mais. Dê aquele like lá, se inscreva no meu canal, beleza? Chama a vinheta. Bom pessoal, vamos à aventura aqui, né? Aqui, vou filmar a lateral aqui primeiro, aqui minha bicicletinha. A entrada, tá? Aqui já está um tanto de mato, né? E vou filmar a entrada ali, ali foi o muro onde sai na estradinha ali, onde caiu. Tem uns cachorrinhos aqui latindo, mas não tem problema não. Ali era a entrada, tá? É a entrada. Deixa eu dar um grau aqui, ó. Para vocês verem que é na cidade. Mas até parece assim um sítio, né? Está aqui, ó. Aqui está o nosso amigo. Vai contar um pouquinho para nós também. Vamos estar conversando, tá? E aqui, filmando aqui a lateral, um pouquinho. Aqui, ó. Filma a lateral aqui. Bom, vou filmar aqui, vou entrar dentro dela. E quantos anos tem essa casa aqui? Uns 40 anos, né? Uns 45 anos. Nós gostamos de filmar a casa antiga. Eu vou estar já aqui entrando, tá? Aqui era já uma sala, né? Eu creio que uma sala, né? Não sei o que era aqui. Cheio de janelas antigas. Já levaram as janelas. E eu creio que tem bastante cômodo, pessoal. Olha lá, ó. Vou filmar para vocês também. Nós já estamos na tardezinha já. Agora são uns 5 e meia. E esse aqui é um pé de coquinho. Muito grande e antigo também, né, amigo? Olha lá, aquela árvore já está morta. Já está morta. Já secou, né? Na verdade, é por causa que pegou fogo, né? Ó. Vamos lá aqui. Ela queimou de cima e embaixo, ó. Então, já não existe mais. Está queimada. Vamos aqui. É um vaso, né? Olha, aqui. Ó, o amigo aqui está falando que aqui que mataram um rapaz, ó. Porque eu não sei. Isso aí não vem da nossa conta, né? Mas estamos aqui. Aqui está o forro, ó. Tudo detonado já. Né? Vamos subir aqui esse degrau. Passo para filmar rápido aqui. O degrauzinho. Eu não sei se era aqui que eles faziam os trabalhos aqui na sala. Mas a pessoa morava aqui também, né? Aqui, ó. Aqui é o quarto. Tá? Ó. Já está tudo já carecado, como se diz o outro, né? O cachorrinho. O cachorrinho está participando também, né? Olha lá. Hã? Fantasminha? Aí, ó. O nome do cachorrinho é Fantasminha, pessoal. Interessante. Aí, vamos lá, né? Vamos filmar para cá. Aqui o banheiro, né? Por sinal, grande, né? Muito grande mesmo. Pessoal, eu estou aqui a primeira vez em uma casa assim, tá? Se vocês verem alguma coisa aí no vídeo, que pode aparecer, né? Apesar que você está escutando um barulhinho da porta ali, mas é o vento, viu? Mas se vocês notarem alguma coisa aí, vocês falam para nós no comentário aí, beleza? Aí, é um vaso. Uma banheira, né? Aí, ali tinha uma banheira. O rapaz está me contando que tinha uma banheira aí, arrancaram. Aqui também, né? Aqui também era um banheiro, assim, para tomar banho em chuveiro. Vamos lá. Aqui era quarto também, né? Ó, aqui era uma sala, pessoal, ó. Eu creio que esse lugar também já veio dormir muitas pessoas, né? É, de noite. De noite, às vezes, é sempre que você... Aquilo que eu falei, pessoal. É, casa abandonada, pessoal, eles gostam de... O cheiro está meio forte aqui dentro. Todas as casas onde a pessoa frequenta, ó. Roupas. Olha lá, muita, muita cacaréca. E aqui era outro banheiro, né? Olha lá. E o fantasminha ali, ó. Olha lá o fantasma. O fantasma tem... Olha lá o fantasminha. Olha lá. Olha lá que bonitinho. É isso aí, pessoal. Olha lá. Tudo cacarecado, fogo. Vamos lá. Nosso amigo aqui está dando uma força para nós. Tem mais três casas que eu vi ali. Super legal. Eu vou estar filmando. Só estou esperando a permissão do cara lá. Aqui, ó. Fica carecado também. Já caiu tudo. Pegou fogo. Ó, escutou o barulho da porta aí? Olha. Será que é o vento? Rapaz. Apesar que está um pouquinho de vento, né? Vamos lá. Está um pouquinho de lixo aqui. Aqui era um quarto também, né? Ó, pessoal. Cama de tijolo, ó. É. Olha, está um cheiro forte aqui também. Olha aí, ó. Cama de tijolo. Entendeu? Cheiro forte, né? Está caindo chuva aqui, ó. Cheiro que doido. Hã? É, ó. Diz que tem gente que doido aqui ainda, ó. E o Fantasminha nos ajudando aí, né, Fantasminha? A única fantasma que a gente vê é o do cachorrinho, ó. Agora, se vocês verem aí no canal, vocês me postam aí no comentário. Beleza? Olha lá, ó. Carrafão de vinho. É aí, nosso amigo. Vamos lá. Vamos lá, Fantasminha. Olha o Fantasminha, ó. E o Fantasminha nos acompanhando. Um abraço lá para a Rose, do Detectorismo. Mandou um abraço também para o nosso amigo Rebickia, do Paraná. Nosso amigo aí que a gente conheceu esses dias. Também faz uns trabalhos muito bonitos aí de casas antigas. Barracões. E é isso aí, pessoal. Vamos descer aqui. E vou filmar lá atrás. Quer descer com cuidado aqui, né? Muito cuidado nessa hora, né? Olha, aqui a sala, ó. Ó. É uma casa, pessoal, tá? É uma casa muito grande, entendeu? Muito grande. E aqui está tudo cacarecado, ó. E olha como é que é grande. Aqui era, não sei, a cozinha, né? Ó. Cozinha. Isso aí. Ali eu não sei o que é aquilo ali. Não sei se é a dispensa, né? Ó, já nasceu o mato, tá? E vamos filmar aqui um pouquinho aqui fora. Mesmo estando um pouquinho de mato, vamos saindo aqui de dentro, né? É uma igreja. No fundo é uma igreja? Ah, sim. Aqui é a casa de oração. Então, onde tem casa de oração, não tem fantasma, né? A igreja está do lado. Aí ele disse que é a igreja, não é só. Bom, eu vou filmar aqui. Já filmei dentro, um pouco na frente, né? Aqui era todo o quintal, ó. Tá? Já está com muito mato. Deixa eu filmar aqui do lado, aqui, ó. Ó, pessoal, muitas árvores, tá? Ó, muitas árvores. Quantos anos você acha que tem essa árvore aí? Trinta anos dessa árvore aí, pessoal? Tem trinta anos, nosso amigo falando aqui. O senhor sabe? Hã? Olha que recado, ó. Hã? Sei. Guardamos aqui. Hã? Mais setenta. Setenta anos. Estamos de já tinha. Ah, certo. Ih, o senhor sabe o nome dessa árvore aí, não? Paineira? Não é paineira, não, não. Aí, pessoal, ó. Tudo com a cara e cara do fogo. Logo em breve aí nós vamos estar com a equipe do pessoal aí, ó. É gostoso quando tem gente aqui nem o senhorzinho aqui, né? Qual é o nome do senhor? Seu Milton. Seu Milton aqui está com a gente aqui, ó. Agora vamos rodear aqui, né, seu Milton? Para estar terminando esse vídeo aqui. E não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal. Dá aquele like forte aí, entendeu? Porque isso ajuda a fortalecer o canal para a gente estar divulgando mais trabalhos aí, né? Não é porque a gente está começando. A gente está procurando melhorar a cada dia mais, né? Vamos entrar um pouquinho aqui no mato. Aqui um pouquinho. Dá para passar, né? E filmar o outro lado da casa, tá? Olha só. Vem, Fantasminha. Cadê o Fantasminha? O Fantasminha está acompanhando nós aqui. Pessoal, se vocês verem alguma coisa, tá? É, para lá não vai dar para atravessar, tá bom? Eu vou até aqui, ó. Nós estamos aqui. Aqui era um contrapiso, né? Ó. Eu vou filmar para vocês que tem casa ali embaixo. Parece sítio, né? Mas, ó, tem casa ali embaixo. Casas bonitas, por sinal. E aqui, ó. Você vai ver, ó. Ó como é que é aqui em cima. Dentro da cidade. Olha lá. Seu Milton. Pessoal, é isso aí. Mais uma aventura para vocês aí. Por enquanto, dentro da cidade. E tem muita coisa que eu estou procurando dentro da cidade. Depois a gente vai estar fazendo o sítio também. E logo em breve, pessoal, assim que eu tiver a oportunidade, vou estar fazendo o detectorismo. Em volta, né? No momento ainda nós não estamos, porque tem muito, assim, muito lixo, né? Então não tem nem como fazer o detectorismo, né? Mas aí, um abraço para vocês todos aí. E curtam o meu canal. Deus abençoe a vida de vocês. Até mais! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.